Olá, começando mais um Resistência Francesa, direto de Paris, Márcia Camargos, a gente aqui no estúdio do Ópera Mundo em São Paulo. Tudo bem por aí, Márcia? Tudo em ordem, Haroldo. Fez calor e fez frio aí, né? Sim, nós vamos voltar a esse assunto e a temperatura realmente caiu de quase 43 graus para 17 em menos de 24 horas. A gente conversa sobre isso daqui a pouco. Vamos falar disso porque é um caso bastante radical, né? De variação aí. Mas eu queria começar pelo presidente da República Brasileira, Jair Bolsonaro, que essa semana deu declarações absolutamente inaceitáveis sobre um desaparecido político, Fernando Santa Cruz. E parte dessas declarações ele deu enquanto ele estava cortando o cabelo. E nesse corte de cabelo ele deixou de receber um representante do Estado francês. Como é que foi isso? Explica, reconta essa história para quem não sabe os detalhes dessa parte francesa, principalmente na conversa. E como é que foi a repercussão disso por aí? É repercussão e foi péssima, como a gente poderia esperar, né? Então, o governo brasileiro está em queda, assim, precipitada diante da comunidade internacional. E esse foi o caso que ele, ao invés de receber o chanceler, né? O ministro das Relações Exteriores, Janive Ledrian, preferiu, cancelou em cima da hora, inclusive, o que foi uma indelicadeza, para dizer o mínimo, para ir cortar o cabelo, né? Então, a imprensa toda repercutiu o assunto, o jornal Le Monde diz que, em termos diplomáticos, o Bolsonaro prefere a provocação, mas, no caso de um confronto, ele opta pela humilhação. Lembrando que o Macron, ele vem pressionando o Brasil nessas questões da preservação do meio ambiente, dos povos da floresta, contra o desmatamento, sobretudo, depois dessa assinatura do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. Então, talvez fosse esse o confronto que o Bolsonaro quis evitar. E o jornal disse, textualmente, o seguinte, Ao aparecer publicamente no cabeleireiro, em vez de ao lado de um dos pesos pesados do governo francês, Jair Bolsonaro reafirma seu soberanismo, tanto quanto seu desprezo, pelo discurso moralizador de Paris em relação ao meio ambiente. Foi o que disse o Le Monde. E ele também, não só o Le Monde, né? Mas o jornal Le Econ, que é um jornal de economia, trouxe uma grande reportagem sobre o título Bolsonaro despreza Le Drian em Brasília. E ele pontua que, no Brasil, há a sede de, pelo menos, mil grandes empresas francesas. E aí o jornal entrevistou o Frédéric Jank, que é o presidente do Conselho de Comércio Exterior da França no Brasil, que disse que esse encontro perdido não agrega nenhum valor aí nas relações entre os dois países. E até a revista ultraconservadora, o site dessa revista, que se chama Valère Actuelle, ela também, e é uma revista que ideologicamente fecha, né, com as ideias do círculo do Bolsonaro, fez críticas muito severas a esse cancelamento em cima da hora do encontro que ele poderia ter tido com o ministro das Relações Exteriores. Ou seja, para a gente aqui no Brasil, deu muito destaque, evidentemente, à violência do Bolsonaro contra o Fernando Sousa Cruz, que foi morto, segundo a Comissão Nacional da Verdade, nas dependências da Casa da Morte, em Petrópolis, e provavelmente o corpo dele foi queimado numa caldeira de uma usina de produção de cana-de-açúcar, né, de açúcar, ou seja, e, de fato, isso foi uma coisa absolutamente inaceitável, porque contradiz as duras pesquisas feitas e contradiz com um discurso vazio e que culpa a vítima pela morte, né, e ainda joga a culpa na responsabilidade dos colegas da esquerda, uma morte que, sabidamente, foi provocada pelo regime militar, né, então, quem acompanhou a Operamundi viu aí os depoimentos da Rosalina Santa Cruz no YouTube do Operamundi, quem quiser dar uma olhada aí, Rosalina Santa Cruz, irmã do Fernando, depoimentos também da Amelinha Teles e da Crimeia de Almeida, que são da Comissão dos Familiares e dos Desaparecidos Políticos, né. Então, é muito importante a gente entender que não... Bom, primeiro que não dá para aceitar esse tipo de comportamento do Bolsonaro, mas, ainda que não fosse por um motivo catológico, porque a gente pode dizer assim, foi péssimo para o país em termos de relações exteriores, queimou a ponta aí com o Macron, que até recebeu muito bem o Bolsonaro fora da agenda aí, né. Sim, sim, e a sociedade francesa toda está começando, de fato, a ver que o Bolsonaro foi eleito de uma forma, assim, um pouco, para dizer, controvérsia, para usar o eufemismo, para dizer, quase ilegal, né. Pois é, e ele se preocupa muito com todas essas questões, inclusive também teve no Memonde uma grande reportagem sobre o assassinato do cacique Wayapi, né, nessa área protegida e que, segundo o jornal, isso ilustra muito o desprezo do presidente pela questão indígena e que ele foi indiferente a esses ataques, então, que não apenas os indígenas, mas as populações ribeirinhas estão correndo sério perigo, com risco de vida, frente ao ataque dos garimpeiros e que foi muito significativo que um ataque dessa virulência e dessa magnitude tenha ocorrido há 20 anos, não ocorria um ataque assim, né, e isso mostra que essas pessoas contam, de alguma forma, com o respaldo ou com a impunidade do governo Bolsonaro e o jornal também ressalta que, nesse momento, é importante o apoio da comunidade internacional para evitar esse tipo de coisas no futuro. Tá certo. Ô, Márcia, por falar em violência, tem um caso emblemático aí dos coletes amarelos que foi encontrado um corpo. Conta aí para a gente. Bom, não foi dos coletes amarelos, eu sei que a gente adora os nossos amigos coletes amarelos, sempre tem que falar sobre eles. Mas não foi muito bem o caso. Foi um jovem de 24 anos, chamado Steve Maia Canisso, que, na madrugada, entre o dia 21 e 22 de junho, que aqui a gente celebra a festa de La Musica, a festa da música, que lembra um pouco a virada cultural em São Paulo, então, nas calçadas, nos bares, ao longo de todas as cidades francesas, você vê gente fazendo música até de madrugada. E, quando chegou às quatro da manhã, foi pedido que as pessoas desligassem o som e acabou a festa, e um grupo ali de música técnico insistiu em continuar, daí foi chamado uma brigada de 20 policiais, houve um certo confronto, eles não queriam sair, e a polícia atirou bombas de gás lacrimogênio, de efeito moral, aquele tipo de coisa, algumas pessoas se jogaram na água, Nantes fica ao noroeste da França, ali perto do Atlântico, a 242 quilômetros ao sudoeste de Paris, e foi ali que isso ocorreu, as pessoas, alguns jovens caíram no rio, no Loire, que, aliás, não é um rio profundo, mas, enfim, eles acabaram saindo, outros foram resgatados pelos bombeiros, já tinham bebido bastante, a gente há de convir, nessa festa, as pessoas estão bebendo cerveja, vinho, etc. E esse jovem, no dia seguinte, não voltou para trabalhar, e cinco semanas depois, ou seja, no dia 29, agora de julho, o seu corpo foi encontrado, gerando uma revolta muito grande, o Eduardo Felipe, inclusive, foi dar o seu apoio ao ministro do interior, o Christophe Castanher, porque ele ficou numa posição delicada, e o resultado de uma investigação levada a cabo no âmbito da própria polícia, do Inspeção Geral da Polícia Nacional, diz que não se pode estabelecer um link direto entre essa intervenção policial e a morte do jovem Steve, que teria sido um acidente. É, mas é um acidente provocado pela repressão, também... É, é o que as pessoas colocam. É que não há uma ação com um dolo, com a intenção de matar, mas... Mas também a polícia francesa fazendo o serviço de limpar a barra, porque, convenhamos, provavelmente esse jovem estaria vivo se as bombas não tivessem sido lançadas. Sim, eles foram, inclusive, com cachorros, com cães policiais e tudo, então foi uma forma muito agressiva de limpar, desobstruir a área, o espaço público urbano. E jovens, ali, a meia hora, 40 minutos, uma hora, eles teriam ido embora de qualquer jeito, eles não ficariam... É, compreendido, leva preso, no ano que vem eles não fazem de novo, né? Então... Quem está tocando, quem é responsável pelo som, não precisa fazer esse escândalo todo, né? Com certeza. É, de madrugada lançar bomba de gás lacrimogêneo para as pessoas para correr, também não me parece ser um bom jeito de fazer a vizinhança dormir, né? Com certeza, com certeza. Se o intuito é acabar com a festa para o pessoal dormir, não é jogando bomba que as pessoas vão dormir, né? É, e teve esse final trágico aí que balançou um pouco o governo Macron. Escuta, mas vamos voltar ao tema lá do começo da conversa, porque as pessoas devem estar curiosas. Como é que faz tanto calor e esfria tão rápido aí em Paris e qual a consequência política disso? Bom, a consequência política é que estão se tomando medidas no sentido de evitar cada vez mais a circulação de automóveis que polui e, tendo em vista, inclusive, a proximidade das eleições municipais do ano que vem, a prefeita Nidalgo, ela, a partir do primeiro fim de semana de setembro, ela vai deixar 50 estações de metrô abertas com seis linhas, a linha 1, 2, 5, 6, 9, 14 do metrô que funcionarão em período experimental durante toda a noite. 1, 2, 5, 6, 9, 14 são as linhas... São as principais linhas. São as principais linhas, exatamente. A linha 1, inclusive, a linha amarela é aqui, perto de onde eu moro, a Bastilha, então, são essas linhas que sempre vai ter uma estação próxima à sua casa e ficarão abertas em fase experimental nos próximos fins de semana para depois eventualmente ser implantado definitivamente. Agora, você falando também, a gente estava falando de aquecimento, houve um grande incêndio aqui na região de Garp, que é no sul da França, em que 488 hectares de florestas, de plantações viraram cinzas. Não houve vítimas, mas, enfim, muitas perdas materiais. Se a gente lembrar que um hectare equivale a mais ou menos 10 mil metros quadrados, que seria o campo de futebol. Exatamente, 10 mil metros quadrados. É, varia um pouco, acho que os... Não, o hectare não varia. Não, o hectare não, o hectare é 10 mil metros quadrados. O campo de futebol é que varia, exatamente o campo que varia as medidas podem ser de 10 mil ou um pouco mais. E, ao mesmo tempo, também no sul da França, uma região, uma cidade chamada Les Erres, teve queda de temperatura a quase um grau, quase zero grau, aliás, obrigando os moradores a acender a lareiras em pleno verão. Então, assim, toda essa mudança, todas essas questões agitando o clima, a temperatura climática mais do que política nesse momento e reacendendo a discussão sobre o aquecimento global e todo... É, a gente sabe que as variações de temperaturas pontuais e episódios de incêndio e tal, não sei o quê, elas não provam diretamente o que está havendo no aquecimento global, mas é mais ou menos como a coisa da polícia, a gente sabe que tem uma relação indireta entre as duas coisas. E faz as pessoas refletirem, as pessoas pensarem a respeito do assunto, traz aquilo para a pauta do dia e... Porque a gente sente na pele, não é agradável em uma cidade como Paris com pouquíssimas árvores nas ruas, eu estava reparando que quase nenhuma rua tem árvore a partir de agora que me dei conta disso, e você não está preparado para uma temperatura de quase 43 graus. É realmente bastante complicado, muito mais do que no Brasil, onde existem outros meios de você enfrentar... 43 graus é quente até em Bangu, no Rio de Janeiro. Pois é. É a área mais quente do Rio de Janeiro, para quem não sabe. Eu também não sabia. Então, Rio 40 graus é um filme que está ficando ultrapassado já, não é? Sim. É, mas aqui os locais não são arejados, nem vou dizer que não são climatizados, não existe ar-condicionado, porque o ar-condicionado também colabora para o aquecimento global, mas os espaços são muito fechados, pesados, cheios de cortinas, tapetes, com, enfim, sem arejamento, e isso se torna... É preparado para o frio que para o calor, na verdade. É, sim. Exato. Ô, Márcia, tem mais alguma atividade aí próxima no... Porque vai ter em Berlim dia 18 de agosto, não é isso? Isso. Fibra, o encontro desse... Fibra, que a gente falou no final passado. Tem novidades aí sobre a Fibra ou sobre outros eventos aí da campanha pelo Lula Livre? Olha, tem, na verdade, logo depois de setembro, a inauguração do espaço Marielle Franco aqui em Paris e que está se fazendo, inclusive, uma campanha para trazer a família dela para participar desse evento tão importante e sempre aqui os grupos de resistência acompanhando o que se passa no Brasil agora com essa questão toda de se pedir um impeachment, enfim, em eleições gerais, os grupos aqui tendem a se articular também para repercutir e apoiar o que passa no Brasil. Tá certo. Muito obrigado para você, Márcia, obrigado para quem assistiu, quem já apoia a Operamundi, são duas mil pessoas que todos os meses colaboram com a gente já, se você quiser se juntar a essas duas mil pessoas, é muito importante para a gente, www.operamundi.com.br barra apoio, dá para doar 60 centavos por dia e ajudar a manter o nosso jornalismo crítico, independente e combativo aqui, a gente já tem mais de 10 anos de estrada e nós estamos então a gente precisa manter essa luta porque ela não começou de agora e ela seguirá adiante com certeza. Márcia, um grande abraço e até a semana que vem. Até a semana que vem, Arulgo. Até logo. Valeu, um beijo. Arulgo. 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 Obrigado.